Você gosta de um carro esportivo, mas a sua namorada ou esposa quer um carro mais luxuoso? Então uma ótima opção para você é essa BMW 320i. Mas antes de sair por aí rodando com ela, eu vou falar de alguns opcionais, olha só, ela é automática, tem sensores de estacionamento, rodas aro 17, muito bonitas, diga-se de passagem, manual e chave reserva, farol de xenon, controle de som no volante, start-stop e bancos em couro. Bom, e todos esses opcionais só fazem sentido andando com ela e para rodar na cidade com certeza você percebe todo o conforto que essa BMW oferece e é claro, por se tratar de uma BMW você não vai passar despercebida, é um carro que chama muito a atenção, vai atrair muitos olhares com essa máquina aqui. E não é só na cidade que ele faz bonito não, quando você for pegar a estrada, você vai sentir toda a segurança do controle de estabilidade e tração e quando você quiser acelerar, 156 cavalos vão responder para você ter um pouquinho mais de emoção no seu passeio. Portanto, se você ficou interessado nessa BMW 320i 2010, dá uma passadinha na ideal veículos premium ou entre em contato pelo telefone com a nossa equipe, com certeza você vai se encantar com esse carro.